Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de Youtube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje a sua chance Hoje meus amigos analisarei o último episódio de Beyblade Burst Dynamite Battle Onde eu mostrarei tudo o que aconteceu e claro dando minhas opiniões E mano, se você gosta desses tipos de vídeo e quer que eu continue fazendo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like Só assim eu continuarei essas análises, hein? Mas dito isso, vamos para o que interessa, vamos para o vídeo Mano, fique atento nesse vídeo, pois a qualquer momento falarei uma palavra para vocês comentarem Aquele que comentar terá a chance de receber um salve no próximo vídeo Três de vocês irão receber esse salve Então não deixe de tentar, fique atento e comente a palavra O episódio começa já na batalha de Bell e Phenomenal Pain Onde nos é mostrado que a batalha dos dois está sendo assistida em diversos locais do mundo E obviamente quem também está ligado nessa batalha é o Rashad Goodman Que está assistindo junto a Elia e Bazzara E mano, a Elia e o Bazzara lembram do que o Bey do fenômeno é capaz Que ele se separa, né? E consegue atacar por dois lados com um poder incrível E que Bell tem que ter cuidado Então nos é cortado para a batalha onde o Prominence Fenix ataca o Belial E com isso, o inesperado acontece Pois o Bell sorri e mostra fenômeno Pain um ataque de verdade Então ele, Belial, fica atacando e quase conseguindo jogar o Fenix para a parte de baixo da arena Porém, quase Não é conseguir, né? Então Bell decide ir com tudo de uma vez usando o seu especial Para que assim ele consiga de fato jogar o Fenix para baixo E ataca o Fenix com tudo, né? Com o seu especial Porém, mano, algo surpreende a todos Simplesmente o Fenix não sentiu quase nada com o especial de Bell Nem mesmo a explosão de bomba que acontece, né? Com esse especial de Bell Não aconteceu E obviamente Bell fica perplexo E acaba mexendo seriamente com seu psicológico Tanto que Bell fica de joelhos e com a mão no seu rosto O que entristece Valt que está assistindo junto ao Shu O Shu, por outro lado, se diverte com a situação Mas não é só o Fenix que surpreende, não O Bell estava apenas fingindo Para que o Fenix fosse para cima do Belial que estava em frente ao buraco da arena Então Belial esquiva do ataque de Fenix E assim o Fenix acaba caindo para a parte de baixo da arena O que surpreende o fenômeno Pain, meus amigos Bell deu uma pequena demonstração do quão inteligente ele é Ou ele pode ser quando ele quer, né? Mas então vemos o Fenix na parte de baixo da arena E vemos Belial na parte de cima E então, meus amigos, Bell ativa o seu avatar e usa o seu especial Que atacando o Fenix, conseguiu apenas com que o Fenix soltasse a sua armadura E agora a batalha que fenômeno Pain queria vai começar Vemos a cara de surpresa do Bell por não conseguir eclodir E ainda soltar aí a armadura do fenômeno Pain Fenômeno Pain não perde tempo e já ativa o seu avatar e usa o seu especial Onde ele ataca sua armadura que se descontrola na arena E ataca Belial por diversos os lados e por inúmeras vezes E, mano, isso conseguiu deixar o Bell de boca aberta de tão surpreso e assustado com o que está acontecendo E o Bellial não para de receber ataques E ataques de um lado, ataques de outro, muitos ataques Vemos que ele recebe ataques, mano, de todos os lados E ataques muitos, mas muito rápidos Onde só dá pra ver aquela linha vermelha E com o tempo, Bellial simplesmente eclode E, mano, isso deixou geral surpreso Valt, Shu, Ilia, Ibasara, Hanzo e Hanna Todo mundo ficou surpreso com isso Mas, mano, outra parada surpreendente acontece O fenômeno olha pra câmera e ameaça a Rashad O que deixa é surpreso, né? Todo mundo, na verdade, fica surpreso E isso me surpreende, pois Rashad não é de se surpreender Ao menos desde que criou o Greatest Rafael Mas o fenômeno bem conseguiu isso, né? Conseguiu com que o Rashad ficasse surpreso E, rapaziada, só queria anunciar pra vocês O canal de cortes do LP Isso mesmo, um canal de cortes Lá vai ter muitos vídeos sobre Beyblade Onde não terá enrolação Lá os vídeos são pequenos e diretos E lá também terá notícias sobre as novidades Que rolam no mundo de Beyblade, tá? O link do canal vai estar na descrição Ou você pode apertar no card que está aparecendo agora Assim você vai ser redirecionado lá pro canal, beleza? Não perde essa chance Já se inscreve lá Mas dito isso Voltemos pra essa análise E, mano, vemos Bell no chão Ainda em choque por conta de sua derrota E então, do nada, Bell vê o Belial, né? Então eles trocam uma ideia E Belial tenta, de alguma forma, animar Bell Mas não consegue Mas quando Bell cai na real Ele percebe que o fenômeno já não estava mais ali Ele pergunta onde está o fenômeno Pen Mas o seu avô diz que ele simplesmente foi embora há um tempo atrás Então Bell sai correndo do nada na rua Procurando o fenômeno, né? Mas ele não encontra Ele não tem sucesso na sua procura E então, mano, Hannah aparece pra salvar o dia E diz que o fenômeno Pen já está na Academia Beycoma E lá, mano, vemos Pen na frente de Valt e Shu E, mano, a palavra que vocês devem comentar é incrível Simples assim Comente a palavra incrível Para você ter a chance de receber um salve no próximo vídeo Exatamente três de vocês receberão esse salve Então comente incrível e boa sorte Vemos fenômeno com a cara bizarra E, de repente, nos é mostrado que o Bell aparece E pede revanche ao fenômeno Mas, mano, Valt começa a alertar o fenômeno Avisando a ele Que buscar vingança com Rachade não é o caminho, né? A vingança nunca é o caminho Que Valt já viu coisas assim acontecendo E que nunca acaba bem pra pessoa que seguia no caminho do ódio, né? Até porque todos os vilões em Beyblade caem por terra Porém, mano, o fenômeno lembra de quando perdeu para Rachade E lembra da sua imperdoável frase O seu estilo de batalha é chato O fenômeno treme de raiva ao relembrar, né? Esse acontecimento E diz a Valt que Valt jamais entenderá Mas aí o Shu fala que ele entende Porém, Bell se intromete e começa a tirar onda da cara de fenômeno Simples assim E ainda diz que já derrotou Rachade algumas vezes E isso, mano, só serviu para aumentar ainda mais o ódio de fenômeno Então vemos uma ressonância saindo de seu corpo Dell não se importa e toma a frente de fenômeno pedindo revanche Mas o episódio acaba com a cara de fenômeno Pain Mas é isso, mano É, esse foi o episódio, né? Já comente aí as suas opiniões sobre ele E sobre tudo que aconteceu nesse episódio E cara, no próximo episódio Teremos simplesmente Valt contra fenômeno Pain Ou seja, mano, vai ser incrível E no próximo vídeo falarei sobre a batalha de Valt e Fenômeno Mostrarei tudo o que foi mostrado na prévia do próximo episódio Então fique ligado no canal Caso não seja inscrito ainda Essa é a hora Se inscreva aqui no canal, mano Pois você não vai querer perder o próximo vídeo Que tem tudo pra ser incrível, mano É Valt Aoi contra Fenômeno Pain Simples assim Mas é isso, mano É, pra assistir os 5 momentos mais absurdos de Beyblade Burst Aperte no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado pro vídeo Ou você pode assistir o vídeo onde eu os mostro como e por que Fenômeno Pain tem um Fênix Caso tenha curiosidade Aperte no card que está aparecendo agora Mas dito isso, mano Até a próxima Tchau 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 Tchau